Fala pessoal, finalizado aqui então, mais um serviço aqui ó, instalamos aqui então o sensor TPMS, né? Pra quem não conhece aqui, né? Ele marca a calibragem do pneu dianteiro, a calibragem do pneu traseiro, a voltagem da bateria e tem tomado USB aqui na lateral pra carregar o celular, carregamento turbo, né? Desliga aqui na chavezinha que nós colocamos aqui na frente, pisca-alerta instaladinha já na moto então, vamos ligar a chave, pisca-alerta com LED sequencial, tá? Foi substituído também as lâmpadas, né? As setas antigas, que eram as halógenas, aquelas grandonas, que essa aqui é uma XRE 2016, né? Foi colocada as setas das XRE mais novas aí, que são em LED, e esse modelinho aqui, ele é sequencial, tá? Então, ó, bem bacana, né? Aqui na frente. Ó, ficou show de boa, né, pessoal? Então é isso aí, né? Se você quiser entrar em contato e fazer um orçamento, né? A gente instala qualquer tipo de acessório aí na moto, né? Só falar, mandar um direct ali e a gente conversa, tá certo? Valeu!